Olá a todos! A história que vos vou contar hoje é sobre um homem que colocava toda a sua fé em Deus e na Bíblia vocês podem encontrar esta história no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Há muito tempo atrás, antes ainda de Jesus nascer, havia um povo que se chamava os Israelitas. Sim, os Israelitas eram aquele povo que Deus, através de Moisés, salvou da escravidão do Egito. Os Israelitas tinham um rei, o rei Saúl, mas nem tudo estava bem. Naquele tempo havia um povo que queria lutar contra os Israelitas, eram os Filisteus. Os Filisteus queriam ficar com a terra dos Israelitas e fazer deles seus escravos. Os Filisteus queriam fazer mal aos Israelitas. A Bíblia chama isto de pecado. O pecado é tudo aquilo que nós dizemos, pensamos ou fazemos, que é contra Deus, contra nós e contra quem está perto de nós. O pecado deixa o nosso coração triste, vazio, sem luz. Os Filisteus eram conhecidos por serem muito fortes. Vocês sabem como é que se chamavam um dos soldados dos Filisteus? Golias. Isso mesmo, Golias. Golias, a Bíblia diz que era um gigante, um soldado muito forte. Quem lutava contra Golias, perdia sempre. Golias era a arma secreta dos Filisteus. Ele passava os dias todos a desafiar os Filisteus. Vá, escolha um de vocês para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos vossos escravos. Mas se eu vencer, vocês vão ser os nossos escravos. Para sempre. Ha, 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 ha. O vosso Deus nunca vos vai poder ajudar. Ha, 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 ha. Dizia o Golias. Os israelitas estavam com muito medo. Como é que eles iam vencer o Golias, o gigante? Será que Deus tinha abandonado os israelitas? Não. Deus nunca abandonou os israelitas. Tal como nunca nos abandona a nós. Deus ama-nos e está sempre a cuidar de nós. Deus tinha um plano para salvar os israelitas. Naquele tempo, havia um rapaz chamado David. David era o mais novo de oito irmãos. Todos os irmãos de David eram soldados e estavam prontos no campo de batalha para lutar contra Golias e os Filisteus. Mas David, como era o mais novo, ficava a ajudar o pai no campo a apascentar as suas ovelhas. Apascentar quer dizer levar as ovelhas a pastar. Foi sobre David que Deus disse Ele é pessoa do meu agrado, que irá fazer sempre a minha vontade. Isto, este versículo está escrito na Bíblia. Durante quarenta dias, de manhã e de tarde, Golias estava sempre, sempre, sempre a desafiar os israelitas. Até que certo dia, o pai de David pediu-lhe para ir levar comida aos seus irmãos, que estavam no exército, prontos para combater. David, quando lá chegou, reparou que todos estavam com muito medo e foi ter com o rei Saúl. E disse-lhe, não tenham medo, eu mesmo vou lutar contra o Golias. Como é que tu vais lutar contra o Golias se não passas de uma criança, um pastor de ovelhas? Golias é o mais forte de todo o exército dos Filisteus. E David respondeu, Deus vai ajudar-me. Deus ajuda-me sempre quando eu estou no campo com as ovelhas e chegam leões e ursos para lhes fazerem mal. Deus ajuda-me sempre a derrotá-los e a proteger as ovelhas. Deus vai-me livrar das mãos do Golias. O rei Saúl deu então a David uma armadura e uma espada, mas era tudo tão grande, era grande demais para ele. David era muito pequeno. Eu não preciso disto para nada, disse David. E em vez da armadura e da espada, David só levou a sua funda, que é algo parecido com uma fisga e cinco pedras. E David foi então para o campo de batalha ter com Golias. Ha, 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 és tu que vais lutar contra mim, disse Golias. Ha, 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 ha. David diz, tu vais lutar contra mim com uma espada e com uma armadura, mas eu luto em nome de Deus. Eu não preciso dessas armaduras todas. É Deus que vai vencer esta batalha. Golias furioso vai na direção de David e David vai na direção de Golias. David pega então numa das pedras que tinha levado, mete a pedra na sua funda, roda com toda a força e acerta em cheio na testa de Golias. A Bíblia diz que a pedra ficou mesmo enfiada na testa de Golias e ele caiu redondo no chão. Quando viram aquilo, os filisteus ficaram cheios de medo e desataram a fugir. E os israelitas, quando os viram a fugir, começaram a festejar e a cantar e a gritar muito contentes. Deus, mais uma vez, salvou os israelitas. Deus fez de David um herói. David foi muito corajoso, mas acima de tudo, ele teve fé em Deus. Ele sabia que Deus não o ia abandonar. Se nós confiarmos em Deus, somos capazes de fazer coisas que nunca imaginamos. Às vezes, nós temos medos e anseios que parecem gigantes. Mas quando confiamos em Deus, eles tornam-se cada vez mais pequeninos. Agora que ouviste esta história, eu gostava de fazer-te algumas perguntas. Para além destas, há mais algumas na descrição do vídeo. Podes pedir ajuda a um adulto. A primeira pergunta Quem era David? A segunda pergunta Onde é que David foi buscar tanta coragem? E a terceira pergunta Quais são os teus gigantes? E como podes, com a mesma coragem de David, lutar contra eles? Agora, eu gostava de terminar contigo com uma oração. Orar é falar com Deus. E eu vou fechar os meus olhos para ficar mais concentrada. Tu podes fazer o mesmo. Obrigada, Deus, porque Tu cuidas sempre de nós. Obrigada, porque Tu nunca nos abandonas. Obrigada, porque nós podemos confiar em Ti. Ajuda-nos a ter coragem e fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus, por favor. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigado.